Oi gatinhas, oi gatinhos, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma unha decorada, um pouco mais usável, porque eu acho que as últimas unhas decoradas que eu fiz foi mais colorida e eu tô muito assim na vibe de usar esmalte nude, eu ganhei uma coleção de esmaltes nudes da Risqué e eu tô amando usar então eu resolvi fazer uma unha decorada com esmalte nude que eu acho muito lindo e eu tô usando inclusive, eu deixei só em uma unha na unha do dedo anelar porque eu gosto assim, eu me sinto melhor usando só uma ou no máximo duas unhas decoradas mas eu fiz em todas porque fica muito bonito, fica uma decoração discreta, usável e eu fiquei bem tentada a usar essa decoração de hoje em todas as unhas mas eu optei por deixar só em uma unha só, vou mostrar pra vocês como fica bonito em apenas uma unha em duas unhas ou em todas as unhas, tá? e eu espero que vocês gostem da decoração de hoje, então vamos lá conferir e aprender antes de começar a pintar as unhas, eu sempre gosto de passar uma base hoje eu vou usar essa base niveladora da Risqué que eu adoro eu vou pintar todas as unhas com esse esmalte nude lindo que se chama Gota dos Anjos também da Risqué ele tem uns leves brilhos, ele fica a coisa mais linda nas unhas eu passei duas camadas e ele ficou assim agora eu vou usar um esmalte preto, pode ser qualquer um, eu tô usando o Black da DNA Italy e vou fazer francesinha nas unhas que eu quero decorar então eu vou fazer duas com vocês, tá? então eu fiz a francesinha com o próprio pincel do esmalte e ficou assim pra decorar eu vou usar tinta de tecido preta e um pincel fininho número 000 vou começar fazendo tipo uma rendinha, rente, a francesinha que eu fiz como se fosse em círculos eu vou desenhar apenas a metade, tá? então eu vou fazer três, na minha unha cabe três, tá? então eu fiz três e depois mais três por dentro então tem que ser bem fininho, você faz bem devagar usando só a pontinha do pincel mesmo pra ficar um traço mais fininho eu fiz duas bolinhas também ali entre o meio e na outra unha eu vou fazer exatamente a mesma coisa agora eu vou usar um esmalte prata com bastante glitter e um pincel fino longo e eu vou fazer tipo xadrez no restante das unhas, tá? então primeiro eu faço riscos em diagonal vários riscos na mesma direção e depois eu faço riscos contrários pra formar tipo um xadrez, sabe? fica muito bonito eu fiz primeiro usando um esmalte da Avon Gel Finish só que eu queria mais brilho, assim, com detalhe a mais então depois eu voltei com o esmalte da Hitz e passei por cima só pra ficar com mais brilho, tá? então você pode usar o esmalte de sua preferência pode ser com glitter, sem glitter fica a seu critério, tá? use a imaginação e depois eu vou fazer a mesma coisa na outra unha, tá? na unha do dedo anelar e prontinho, gente essa daqui é a opção usando apenas uma unha decorada essa é a opção usando duas unhas decoradas e essa é a opção usando todas as unhas decoradas que também fica muito bonito independente da opção que você escolher não esqueça de passar extra brilho em todas as unhas eu indico muito esse da Avon é o que eu mais uso ele é maravilhoso seca muito rápido o esmalte e faz durar bastante então essas são as unhas decoradas de hoje espero que vocês tenham gostado você pode usar como preferir em uma unha, em todas as unhas em duas unhas na unha do dedão e na unha do dedo anelar também fica bonito é isso, fica a seu critério e aí, gente? o que vocês acharam das unhas decoradas de hoje? me contem aqui embaixo nos comentários é bom fazer uma opção assim mais neutra, né? mais usável pra quem gosta de reproduzir aí em casa me contem o que vocês acharam se vocês têm algum pedido de unhas decoradas também pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar, tá bom? não fecha esse vídeo sem antes clicar no gostei isso me ajuda muito também se inscreva no meu canal se você ainda não tá inscrita se você tá chegando agora assim você recebe todas as notificações de quando eu posto vídeos novos eu posto vídeos de unhas decoradas todas as segundas, feiras e nas terças e quartas eu posto vídeos sobre outros assuntos quando dá eu posto um vídeo extra, né? mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijão enorme e até o próximo vídeo tchau!